Na BR-116, em Dom Cavate, um homem de 41 anos, ele morreu em um acidente entre um carro e um ônibus. A batida foi registrada na madrugada deste domingo. O motorista do ônibus e outros 25 passageiros não ficaram feridos. O Roberto Tomás está chegando para contar. Ô Tomás, a gente está naquela sequência de falar de acidentes. Esse trecho a gente conhece bem na BR-116, que é Dom Cavate. A pessoa fala assim, tem uma reta boa ali, a reta do onça. Eu vou pisar, mas é um trecho perigoso, hein Tomás? Exato, Nico. Essa região também tem sempre passado, há pouco tempo agora, a gente registrou lá também um acidente gravíssimo envolvendo moradores aqui de Governador Valadares. É a mesma BR-116, Nico. Não dá para negar porque os riscos são tantos e, às vezes, a condição do asfalto não é tão boa. Mas, nesse caso aí, Nico, a Polícia Rodoviária Federal informou que estava tudo de acordo com o possível iluminação. Também pista bem asfaltada. E não se sabe o motivo que essa batida ocorreu. Batida de frente entre o veículo que estava esse casal e o ônibus, com 25 passageiros. Nenhum deles ficaram feridos. Apenas os passageiros e o motorista do carro pequeno. O homem de 41 anos ficou preso às ferragens. E a mulher foi socorrida em estado grave para um hospital ali da região. Portanto, não foi informado o quadro de saúde dela logo após essa batida. Então, Nico, aí fica aquela questão onde as pessoas que são vítimas das rodovias, ou elas são causadoras dos acidentes, ou às vezes abusam também de cada situação, não é o caso de o jornalismo indicar qualquer coisa. Apenas a perícia que vai avaliar e descobrir quem foi o causador dessa batida, onde deixou pelo menos esse homem com uma vítima fatal, e a mulher que era carona do carro socorrida em estado gravíssimo ao hospital da região de Taruaçu. Então, outros detalhes, logo quando for apurado, nós iremos informar aqui no Balanço Geral, Nico Médio. É, algumas circunstâncias a gente começa a enxergar, né, por ser condutor, pela experiência de estar aqui vendo imagem. Pode ser outra passagem, né, local proibido, né, um descuido na outra passagem, pode ser problema na pista, a pessoa vai desviar de um buraco e vai para a contramão, né, e uma série de outras coisas, né. É, o Tomás disse bem, é a perícia que vai dizer sobre o motivo desse acidente, né. O lamentável aí é que a perícia não traz de volta mais a vida da pessoa, né. É, estrada é cruel, é cruel. Obrigado, Roberto Tomás.